Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João do canal João se Trabalha Online. Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que me procuram com a seguinte pergunta. João, o que é dever? O que é dever no cartão? E para responder a pergunta dessas pessoas, ou se você tiver essa dúvida também, então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar as dúvidas das pessoas, inclusive a sua que está assistindo esse vídeo agora. Bem pessoal, eu peguei um cartão aqui da internet para usar como exemplo. É só você ir na internet, se você fizer uma pesquisa você vai encontrar esse cartão. Eu peguei ele só para usar como exemplo mesmo. E eu vou fazer esse vídeo baseado no cartão da caixa, certo? Então pessoal, nessa primeira opção aqui, esse número bem grande aqui, é o número que você usa para fazer compra. Se você habilitar seu cartão para usar como cartão de crédito, você pode usar esse número aqui, certo? E aqui embaixo vai ficar o nome, no seu caso aí o seu nome, certo? Vai ficar registrado aqui no cartão o seu nome. E nessa opção aqui pessoal, onde tem esses quatro números aqui, 3519, é o número da agência, certo? No seu caso, o número da sua agência. E esse número aqui, 013 pessoal, é o número da operação, que quer dizer que esse cartão aqui está vinculado a uma poupança, ok pessoal? E esse número aqui, bem grande, esse número maior aqui, que começa com 0, 0, 0, 0, com 4, 0, certo? Esse é o número da sua conta. E esse número, ele para aqui até esse tracinho. Você pode prestar atenção que tem um traço aqui entre ele e o último número. E aonde, pessoal, onde é que está esse tal DV, certo? Onde é que está esse número? O DV, pessoal, é uma sigla que quer dizer dígito verificador, ok pessoal? Essa sigla quer dizer dígito verificador. E o DV, pessoal, esse númerozinho, esse último número que fica depois do traço. No caso desse cartão aqui, é o número 8. No seu caso, provavelmente vai ser outro número, certo? Vai ser outro número, porque cada cartão tem um número diferente, tem um DV diferente. Ok, pessoal? Então, esse vídeo é para isso, certo? Espero que eu possa ter esclarecido as suas dúvidas aí, a dúvida das pessoas que me procuram. As pessoas que me procuram aí, assistem esse vídeo para tirar suas dúvidas, certo? Esse vídeo aí é para ajudar as pessoas que têm dúvida a respeito do que é o DV no cartão. Eu usei como exemplo o cartão da caixa. Ok, pessoal? Então, eu já peço a vocês que inscrevam-se no canal, que curtam esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, que eu logo logo estarei fazendo outros vídeos para o meu canal. Valeu mesmo, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho